A Educação Superior no Brasil registrou 7,3 milhões de matrículas em 2013. O resultado, divulgado hoje, mantém a tendência de crescimento dos últimos anos. Um milhão de estudantes concluíram o ensino superior no ano passado. Hoje, o Brasil conta com 2,4 mil instituições de ensino superior, que oferecem 32 mil cursos de graduação. De acordo com o Censo da Educação Superior, divulgado nesta terça-feira, nos últimos 10 anos, o número de alunos que ingressaram nas faculdades e universidades aumentou cerca de 76%. As matrículas nos cursos tecnológicos também registraram aumento. Passaram de 115 mil em 2003 para quase um milhão no ano passado. O grau tecnológico corresponde a 13,6% das inscrições na Educação Superior. Entre esses alunos está Vildê. Aos 37 anos, ele cursa Gestão e Recursos Humanos. Para ele, o curso de Tecnólogo atende a demanda do mercado. O mercado de hoje pede bastante que as pessoas se profissionalizem o mais rápido possível, porque se tem uma coisa que o mercado não pode, é esperar. E como o mercado não pode esperar, nós que estamos trabalhando, que estamos à disposição do mercado, também não podemos esperar. Para o ministro da Educação, o aumento de vagas nos cursos tecnológicos reflete a necessidade de mão de obra especializada. O mercado de trabalho tem crescido muito em torno da questão tecnológica, construção civil, infraestrutura. Isso se reflete diretamente na oferta dos cursos e nas matrículas, como nós estamos vendo, o que é muito importante para isso, porque, na verdade, responde a uma necessidade que o Brasil tem. O censo é realizado todos os anos e tem a participação obrigatória das instituições de ensino superior públicas e privadas. De acordo com a pesquisa, Direito, Administração e Pedagogia continuam sendo os cursos com maior número de matrículas. A pesquisa aponta ainda que as matrículas em cursos de licenciatura aumentaram mais de 50% na última década. Outro dado revelado é que há mais de 1.200 cursos à distância no país. Mais de 320 mil professores atuam no ensino superior. Na última década, o número de docentes com mestrado na rede pública aumentou 90% e com doutorado, 136%. Além da expansão registrada em toda a educação superior, para o ministro é preciso estar atento à qualidade do ensino. Tão importante quanto a expansão do sistema, é fundamental que nós tenhamos qualidade no sistema. Então, a atuação do Ministério da Educação tem sido bastante rigorosa no acompanhamento de todas essas matrículas de cursos e de instituições que participam do sistema federal.